Oi Gabriela, hoje nós vamos fazer esse vídeo aqui, é sim, tá aqui o vídeo aqui, o Jinji se machucou na hora do exercício, então vamos lá fazer igual a Bruna Maria, vamos fazer, vamos lá pro tal King Tom, vamos lá pro tal King Jinji, pronto, já tô aqui no tal King Jinji, hoje nós vamos jogar, pera aí que já vou carregar, olha o Jinji, pera aí, vamos fazer de carinho nele, pronto, vamos brincar desse aqui, Subi pro nível 2 Pera aí que o Jinji já pula o aniversário, aqui ó, vamos encher aqui, deixa eu encher aqui ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó 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 Aqui mesmo. Já tá acabando. Ainda bem que eu tô conseguindo. Na hora do exercício. Vou botar mais rápido. Ops. Ops. Aqui. Beca, para. Eu não vou parar. Beca, não faça isso com sua sobrinha. Ela ainda é pequenininha. Que foi isso? Falei, Beca. Ele machucou. Foi toda culpa sua. Vamos ir ao médico. Aqui. Calma. Agora eu vou colocar aqui nesse... No filho. Enquanto isso, você vai dormir. Vai dormir um pouco. Deixa eu pegar... Um lençol. Deixa eu colocar... Um len... Deixa eu colocar com o lençol roxo. Você vai dormir um pouco. Bruno. Ô, Gabriela. O Tindy já tá dormindo. Mas espera aí... Espera aí... Espera aí... Espera aí que eu já vou... Espera aí que eu já vou pular. Ginger. Você já tá melhor. Sof... Você tá um pouco. Eu acho que você tá um pouco. Espera aí que eu já já vou pular, Môncio. Você... Você não tá com sofrimento. Vai dormir. Gabriel, o Tindy já tá dormindo. Tá. Vai. Acorda. Vai. Acorda. Liga pro... Liga pra sua mãe. Du, 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 du. Hum, 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 hum. Alô? Olá. Aqui é a sua mãe. O que você quer? É o que eu machuquei na hora do exercício. Já? Eu já busco o E. Já, já eu busco. Tchau. Eu já liguei. Vamos pra casa? Que... Que amanhã a gente volta aqui. A mamãe já tá voltando. Espera aí. Espera aí que eu já já pule anúncio. Ô, filho. Vamos pra casa? Porque a gente tem que ver uma conversa séria. Depois a gente volta a dormir aqui. Tá. Joga ele. Opa. Nós chegamos em casa. A gente tá bravo com a percamela fundindo. Eu tô bravo com a... Eu tô... Eu tô... Tô com muita fome. Eu tô com muita fome. Eu tô bravo com a beca. Ninguém fica menos escondinha. Estamos... Tô meus bravos com ela. Espera aí. Eu tô doente. O que você acha? O que você acha? Eu tô bravo com a titia Eu tô bravo com ela Eu vou dormir um pouco Pera aí que hoje já pula o anúncio Pera aí um pouco Eu tô bravo Eu tô bravo com a Beca Vamos conversar com você, Beca Por que que você fez aquela coisa muito chata com o Didier? É porque que ele ficasse muito musculoso Aí depois ele se machucou Eu queria ser malvada também Beca Você tá de cartinha Agora vai pro dia 4 do meio que senão você vai apanhar mais Ah, quando você vai apanhar? Não, 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 não Não quero apanhar não Gente, vamos pegar ela pra ela apanhar Volta aqui Volta aqui, Beca Não adianta escapar, Beca Volta aqui Pois você vai apanhar Você vai apanhar Pois Você vai apanhar Porque você bate Porque você fez isso com o Didier Você vai apanhar, Beca Você vai apanhar Ai, para, para, para Tome isso, tome essa Pare Não vou parar Pare, pare Ai, 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 ai Você tá de cartinho Ai, isso doeu muito Ai, isso doeu muito Isso doeu muito Pare de chorar Você tá de cartinho Imagina Vai trocar sua roupa agora Para de chorar Vai trocar sua roupa Coloca sua roupa de dormir Agora Vai dormir Você traz castigo Vai dormir aqui Vou mexer no meu celular Pera aí Vou mexer no meu celular Então eu vou jogar um jogo no meu celular Tá bom, Beca Vou jogar um jogo no meu celular Pera Vou jogar um jogo no meu celular Tá bom Vou jogar um jogo no meu celular Tá bom Ops Foi isso Espero que tenham gostado Já deixe seu like Se inscreva no canal E tchau 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 Tchau